Olá pessoal, eu sou o escritor Newton Nitro do Nitro Blog, meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores e onde eu posto meus contos, livros e poemas para download gratuito. Do Nitro Dungeon, meu blog de dicas de RPG e do Melhores Seu Inglês, o meu canal do YouTube e minha conta no Instagram de dicas diárias de inglês. E começa agora mais um Nitro Dicas, o meu vlog de dicas e sugestões para escritores iniciantes. Lembrando sempre que a melhor maneira de aperfeiçoar a escrita é lendo muito, escrevendo muito e reescrevendo mais ainda. Hoje nós vamos falar sobre como introduzir o seu protagonista para os seus leitores. Continuando a nossa série de arcos de personagem. Basicamente, um arco de personagem serve para colocar o protagonista em uma jornada, onde os perigos e obstáculos irão revelar ao seu leitor quem ele realmente é e como ele mudou do início ao fim dessa jornada. A primeira impressão que o protagonista passa para o leitor conta muito. Agora que já vimos como preparar o conflito interno do seu protagonista, através da mentira que ele acredita, a coisa que ele deseja, a coisa que ele precisa e o seu fantasma, estamos prontos para começar a escrever e introduzir o protagonista para os leitores. A estrutura de um arco de personagem começa com a cena de introdução. Essa cena mostra o que e como o seu protagonista age em seu mundo inicial, ou seja, no começo da jornada. A primeira impressão do seu leitor sobre o seu protagonista irá determinar como se dará sua identificação ou envolvimento emocional. Se a cena de introdução fracassa em introduzir o protagonista e criar essa identificação, ou pelo menos gerar uma curiosidade no leitor sobre o destino desse protagonista, a história fracassa logo em seguida. Ou seja, ou se torna muito difícil de reconquistar um leitor que rejeitou o protagonista logo na cena de introdução. É claro, né? Eu sempre falo isso aqui, que escritores experientes que dominam completamente a arte da escrita e a criação de arcos de personagens são capazes de criar cenas de introdução com o propósito de que o leitor rejeite o protagonista para logo em seguida criar um efeito dramático e reverter essa disposição do leitor através de alguma revelação psicológica ou reviravolta de trama. É uma técnica mais avançada. Mas como as minhas dicas se voltam para os escritores iniciantes, recomendo trabalhar bem a cena de introdução para que ela sirva exatamente ao propósito de iniciar a identificação do leitor com o protagonista. A primeira cena do protagonista, reservada, claro, às milhares de variações dependendo do estilo e do objetivo e do talento e da habilidade do escritor, ela deveria realizar as seguintes tarefas. Primeira tarefa, introduzir o protagonista de preferência fazendo algo ou em ação. E lembrando sempre que falas são também um tipo de ação. Dois, indicar gênero, a idade, a nacionalidade e possivelmente a ocupação do protagonista, assim como o seu nome. Três, indicar as suas características físicas mais importantes. Quatro, indicar o seu papel dentro da história. Mostrar para o leitor através de ações que o personagem da cena é o protagonista. Cinco, mostrar através de ações o aspecto mais prevalente da sua personalidade. Evite contar para o leitor a personalidade do seu protagonista. Seis, desperte interesse, simpatia ou empatia nos leitores. Anti-heróis, por exemplo, eles provocam empatia. Se eles vivem dramas que podem ser identificados, o que desperta o interesse no leitor. Já os heróis, eles provocam simpatia por suas características admiráveis. Sete, mostrar qual é o objetivo do protagonista na cena. E oito, indicar qual é o objetivo do protagonista na história. Você só indica, não precisa mostrar tudo, não. Só indica. Nove, mostrar ou dar pistas de qual é a mentira que o protagonista acredita no começo da história. Ou seja, qual é a sua visão de mundo que será mudada no final da história. Dez, a primeira cena tem que ser relevante para a trama da narrativa. Ou, pelo menos, indicar como serão os eventos futuros. Dessa forma, você deveria criar um evento inicial para a sua narrativa que consiga realizar os seguintes três elementos. Um, tornar o protagonista interessante para os leitores. Dois, introduzir ao mesmo tempo as qualidades do seu protagonista e as suas fraquezas, ou indicar as suas fraquezas. Três, construir a trama da narrativa. Evite eventos que não tenham ligação com a trama principal na primeira cena da sua história. O principal objetivo da primeira cena do protagonista é convencer os seus leitores a investirem emocionalmente no seu personagem principal, que é a espinha da sua narrativa. A cena inicial precisa indicar o que falta no personagem, ou seja, os problemas em sua vida causados pela mentira que ele acredita no começo da narrativa. Porém, não foque muito nos aspectos negativos do seu protagonista logo de cara. Primeiro, você precisa estabelecer uma identificação, uma ligação emocional entre o leitor e o seu protagonista antes de revelar suas maiores falhas, que irão, de certa forma, abalar a simpatia do leitor por ele. Seduza o leitor primeiro, para depois mostrar o lado negro do seu protagonista. Lembre-se que a mudança é a essência de um arco de personagem. Se o arco do seu protagonista, por exemplo, é sobre desenvolver coragem, honestidade e desapego, então ele terá que começar a história como um covarde ou com características covardes, como um mentiroso e como um egoísta, para fazer o arco inteirinho. Porém, se você começar uma história com um personagem covarde, mentiroso e egoísta, logo de cara, se revelando desprezível, você corre o risco de não despertar o interesse do seu leitor. Aí vem o segredinho. O segredo é ir mostrando aos poucos essas características negativas ao longo da narrativa. E você usa outros truques. No começo, a cena poderia sugerir esses problemas, porém, na primeira cena, você deve se esforçar para mostrar por que o seu protagonista é um personagem interessante. Coloque ele numa cena onde ele possa demonstrar que é especial e diferente dos demais, e que merece ser o protagonista. Diferença positiva ou negativa? Você poderia, na primeira cena, por exemplo, mostrar o personagem demonstrando a sua covardia ao evitar o confronto com bullies violentos e muito mais fortes do que ele, e numerosos do que ele, o que meio que justifica a sua ação covarde. Ele preservou o corpo, pelo menos. Ou o personagem poderia se demonstrar ser um mentiroso na primeira cena, mas usar as suas mentiras para enganar um malandro de rua ou um policial muito violento, ou demonstrando o seu egoísmo em não dividir comida com ninguém para depois alimentar um ratinho ou um gatinho de estimação que tem em seu barraco. O importante é tornar o seu protagonista interessante, com características interessantes para os seus leitores, logo de cara na primeira impressão. Mas como criar uma primeira cena memorável? Ó, pense grande. Se a virtude do seu personagem é a compaixão, por exemplo, não o mostre simplesmente acariciando um cachorrinho de rua. Mostre ele cruzando, uau, uau, uma avenida movimentada e perigosa só para ver porque é que uma menina de rua está chorando do outro lado da avenida. O que é que você está chorando e tal? Se ele é conhecido pela sua valentia, por exemplo, faça ele lutar, pá, pá, contra três valentões e vencer ou quase vencer, né? Vencer isso aí com o olho roxo e tal. Idealmente, você deveria já começar a mostrar a mentira que o seu personagem acredita logo na primeira cena, mas às vezes isso não é possível. Nesse caso, deixe para mostrar a mentira logo depois que você cumpriu alguns dos requerimentos da primeira cena do seu protagonista. Porém, introduza a mentira o tão rápido quanto for possível. Como eu já falei nos meus vídeos anteriores, a mentira molda o arco do seu personagem e também molda toda a narrativa. Os leitores precisam de uma prova da franqueza do seu personagem para que compreendam o que é que ele precisa superar durante a... da fraqueza do seu personagem para que compreendam o que ele precisa superar durante a narrativa. Então, eles têm que ver a fraqueza para ver o que vai ter que ser superado. Vamos ver agora, então, alguns exemplos de cenas de introdução de protagonistas. No Jurassic Park, o primeiro filme, a primeira cena do cientista Dr. Grant mostra sua inabilidade de viver no mundo moderno e a sua antipatia de crianças, o que ilustra as características de sua personalidade, a mentira que ele acredita no começo e a coisa que ele mais deseja. Em Carros, a primeira cena de Relâmpago McQueen é a sua descrição de sua rotina de pré-corrida, na qual ele afirma que é a velocidade encarnada e que come perdedores no café da manhã. Ele, então, demonstra suas habilidades, assim como seu desprezo pela equipe que o ajuda em um longo segmento de corrida que abre o filme. Os espectadores de Carros ainda recebem mais informações nessa primeira cena, através dos comentaristas que reforçam a mentira que o Relâmpago McQueen acredita no começo, revelando que ele já demitiu três chefes de sua equipe de apoio porque ele gosta de trabalhar sozinho. Nessa longa abertura, os espectadores aprendem, de Carros, aprendem tudo o que precisam saber sobre o Relâmpago. Suas qualidades, que são suas habilidades de disputar e vencer corridas, sua mentira, que é o seu egoísmo e seu egocentrismo, que ele não precisa de ninguém, e a coisa que ele mais deseja, que é vencer a Copa do Pistão. Uma dica, assistam e analisem os roteiros da Pixar, porque são uma aula de estrutura e de arco de personagem. Todos os personagens da Pixar possuem um tipo de arco, é muito interessante. Para terminar, vamos ver as perguntas para você criar uma cena de introdução de protagonista memorável. Primeira pergunta, qual é o traço de personalidade, virtude ou habilidade que melhor sumariza o seu protagonista? Melhor resume o seu protagonista. Dois, como você pode dramatizar esse traço em uma cena de ação? Como você pode mostrar para os seus leitores esses traços? Três, como você pode dramatizar esses traços ao mesmo tempo que introduz a trama? Dramatizar é criar uma cena ativa, tá gente? Volta lá nos meus vídeos. Quatro, como você pode mostrar que a crença do seu protagonista na mentira que ele acredita é no começo do arco? Como é que você pode mostrar para o seu leitor a mentira no começo do arco? Cinco, como você pode revelar ou dar pistas sobre o fantasma do seu protagonista logo na primeira cena? Isso aí é técnica avançada. Sete, como a busca do seu protagonista ao objetivo da cena e ao objetivo geral da trama se encontram em um obstáculo ou um conflito? Oito, como você pode passar os detalhes importantes do seu protagonista, como nome, idade, aparência física, de uma maneira rápida, não forçada ou amadora, sem que o leitor perceba e sem usar clichês como, por exemplo, ficar se olhando no espelho e se descrevendo. Faça a sua primeira cena um momento especial. Trabalhe bastante, pois as primeiras páginas do seu livro são as mais importantes, pois o leitor irá decidir, com base no que lê, se irá continuar ou não na leitura. Então, na primeira cena, é a sua oportunidade de criar uma cena divertida e efetiva que irá introduzir o seu protagonista aos seus leitores de uma forma que eles nunca irão esquecer e de um modo que irá aprendê-los na narrativa. E analise e estude bastante as primeiras cenas dos grandes escritores ou dos seus escritores favoritos. E é isso aí por hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. Muito obrigado pela atenção e muito obrigado pela confiança. E esse foi mais um Nitro Dicas, o meu V-log de dicas e sugestões para escritores e iniciantes. Convido todos vocês a visitarem o Nitro Blog, o meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores e onde eu disponibilizo meus contos e livros para download gratuito. Eu também mantenho a página Newton Nitro no Instagram, que é uma conta que eu tenho no Instagram, onde eu posto pequenos vídeos todos os dias com dicas para escritores. Então, de vez em quando eu faço uns lives lá também. Então, siga lá, me siga lá no Instagram que vocês vão ter mais dicas. Eu também trabalho com leitura crítica para escritores, onde analiso manuscritos e coloco minhas observações, impressões e sugestões para reescritas e edições. Para você entrar em contato, preços acessíveis. E para quem estiver interessado, eu trabalho com aulas de inglês por Skype. São aulas particulares, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis. Só entrar em contato. E conheça e se inscreva o Melhores em Inglês, o meu canal aqui no YouTube com dicas diárias de inglês e com mais de 700 vídeo-aulas de inglês para você aprender inglês sozinho e rápido. E siga também a conta Melhores em Inglês no Instagram para mais vídeo-dicas diárias de inglês e aulas ao vivo lá no Instagram nas sextas, sábados e domingos à noite. Assine também o nosso Melhores em Inglês Podcast que você encontra no iTunes ou no seu programa de podcast favorito. E fica aqui um grande abraço do Neutronitro. Aguardem o meu tomo, o meu livrão de 700 páginas ou Maca da Caveira que é o primeiro volume da trilogia Legião que é uma saga de fantasia medieval, sombria e adulta feita para o cenário de RPG Legião, a Era da Desolação da editora Redbox. Legião, a Era da Desolação que também consta com o guia de campanha de Legião, a Era da Desolação que também consta com os meus inscritos é o cenário oficial do jogo de RPG Old Dragon e deverá sair em breve. E vamos escrever, pessoal porque escrever é doido demais. E fica aqui um abraço e até o próximo Nitro Dicas.